Unione, Fuego em Suenos, Radia. A atenção foi dada a partida. Vários tempos de atraso, quanta fé. Tomando a ponta, Joya Bianca, cabeça e pescoço. Por fora, Fênix de Icrono em segundo. Lá por fora, Legante Queen aparece em terceiro e em quarto por dentro. A Coreia, atacada lá por fora pela Maya Jane. Final da reta oposta, tem vantagem Joya Bianca. Lá por fora, Fênix de Icrono em segundo, fazendo muita força. A Elegante Queen aparece em terceiro, Maya Jane em quarto e em quinto junto aos paus Coreia. Em sexto, a Berta Ketal na sétima. Opa, ficou mal aqui por dentro a Coreia. Vai sobrando para a antepenúltima colocação. Os animais vão pisando a seta dos setecentos e junto aos paus tem vantagem Joya Bianca. Por fora, Fênix de Icrono em segundo. A Elegante Queen aparece em terceiro, Maya Jane. Próximo em quarto e em quinto, a Berta Ketal avançando. Com Queen of Champagne lá por fora em sexto. Contor da curva chegada e entram pela reta final. Joya Bianca e Fênix de Icrono lutam pela primeira. Maya Jane vai se aproximando em terceiro. Ketal em quarto, lá por dentro. Elegante Queen, mais aberta. Avança Queen of Champagne, trazendo Unione. Unione avança com Queen of Champagne por fora na luta pela terceira. Pela segunda e vão lutar pela primeira. Ketal avança Queen of Champagne. Avança Unione, três em linha, agarradas. Cabeça com cabeça, Queen of Champagne pelo meio. Dominou cá por fora Unione. Avança Queen of Champagne, Unione. Unione vai dominando. Vai livrando cabeça de vantagem. Queen of Champagne tenta voltar por dentro. Unione, Queen of Champagne, Unione. Queen of Champagne cruzou a faixa final. Vitória para Unione. Segundo para Queen of Champagne. Depois Ketal, Quanta Fé. Fênix de Icrono foi o Goizinho de Suenos. Elegante Queen, Joya Bianca até Coreia. Vamos aguardar o placar.